Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E pra começar, eu quero falar do próximo caçador que vai ser lançado aí na loja do jogo. Bom, de acordo com os leakers, esse então vai ser o último caçador que vai ser lançado nessa temporada 5. E pelo jeito vai ser o Homem-Formiga, na verdade não é pelo jeito e sim é 100% confirmado. Porque ontem apareceu um portal aí novo no mapa e a galera já estava comentando que poderia ser o Homem-Formiga, afinal a imagem mostrava isso, os sons aí do portal também, só que hoje foi confirmado pela própria Epic Games porque olhem só o que eles colocaram no Twitter. Ao longo das temporadas, muitos heróis e vilões da Marvel apareceram na ilha, mas parece que nos esquecemos de um. Sabe quem foi? Aí nessa imagem dá pra ver ali pequenininho, né, o próprio Homem-Formiga, ou seja, ele de fato vai ser lançado na loja do jogo, né, quem sabe hoje à noite ainda, afinal todo mundo sabe, no sábado à noite, novas skins são lançadas. Só que tipo assim, mano, um detalhe interessante é que até o momento a skin dele não foi vazada, ou seja, não sabemos o preço em V-Bucks, mas um detalhe importante, como eu disse, vai ser a última skin de caçador que vai ser lançada nessa temporada 5, né, outra skin aí que envolve parceria, essa parceira gigantesca com a Marvel. Então, se você gosta bastante do Homem-Formiga, fique ligado, a skin vai ser lançada na loja, né, quem sabe hoje à noite ainda. E aproveitando o assunto de itens, como eu falei pra vocês, é bem possível que hoje, né, novos itens sejam lançados, então eu estou mostrando na tela todos os itens que já foram vazados, mas até o momento não foram lançados na loja, né, quem sabe hoje à noite alguns deles, ou o Homem-Formiga, né, vão aparecer aí pra você poder comprar na conta. E se você quiser comprar qualquer item me apoiando, eu ia ficar muito feliz de verdade se você quisesse colocar o meu nick BKS Vagabes na opção de apoiar um criador da loja, pra dar uma força, né, gigantesca aqui pro canal. Só que, claro, você pode apoiar qualquer criador de conteúdo que você gosta bastante, como eu sempre falo, né, o que importa mesmo é apoiar algum criador. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero falar é sobre um post, né, publicado lá no Reddit pelo usuário chamado Jimmy. Olhem só, a ideia dele é uma sugestão de um novo item exótico, que seria a própria Pump, e ele colocou, né, alguns detalhes dessa arma exótica, e eu achei um negócio bem interessante. Olhem só o que tá ali na imagem. Que ela causaria 63 de dano por segundo, 90 de dano no peito, 180 de dano de headshot, né, no máximo, ou seja, um detalhe interessante, né, essa Pump exótica não iria ser tão apelona, porque ela não ia causar 200 de dano em headshot de perto, tá ligado? Ou seja, não ia ter, né, insta-kill se seu oponente, claro, tivesse, né, com 200 aí de pontos de vida. 0.7 fire rate, 4.2 segundos tempo de recarga, tamanho do pente 5, e um detalhe bem legal dessa arma exótica, né, o poder dela pra ser uma arma exótica no caso, é que ele colocou que cada tiro que você dá no peito do oponente, você consegue 2 de vida ou escudo, e cada headshot, né, que você acerta, você consegue 4 de vida ou escudo. E utiliza, né, munição de espingarda, obviamente. Bom, isso aqui eu achei um detalhe bem legal, porque ele não colocou, né, 200 de dano de headshot, ou seja, como eu disse, não iria ser uma arma completamente apelona, e esse efeito especial dela, né, vou dizer assim, de você se curar, né, acertando headshot, ou no peito do seu oponente, eu achei um negócio bem legal, e você também não se cura bastante, apenas 2 no peito, né, 4 de cura, atingindo headshot, ou seja, você não ia ganhar, sei lá, 20 de vida a cada tiro, senão, com certeza, ia ser muito apelão, e eu dei uma olhada nos comentários, a galera gostou bastante dessa ideia, e poderia não ser, né, na pump. Por exemplo, a pump é uma arma que muita gente gosta, muita gente, né, adora utilizar a pump, e claro, né, se ela fosse lançada, sendo uma nova arma exótica, galera, ia cair com força no local, né, pra comprar, então, essa nova possível arma exótica. Só que somente o efeito especial que ele colocou, eu achei bem legal, né, poderia ser colocado em outra arma exótica, né, que a Epic Games está pensando em lançar, afinal, né, todo mundo sabe, todas as armas exóticas têm um efeito especial, né, vou dizer assim, e esse efeito aqui, né, dessa concept, eu achei bem legal, de verdade, então deixe embaixo nos comentários se você gostou dessa ideia de uma pump exótica ser lançada com esse efeito especial, eu achei uma ideia realmente bem interessante, mas enfim, quero saber as opiniões de vocês também. E no vídeo de ontem, eu falei pra vocês a respeito de um novo modo pro tempo limitado, chamado Guarda Costas, que vai chegar em breve no jogo, e uma novidade bem bacana desse modo também, que eu acabei esquecendo de falar, é que vai ter um item especial, que é esse aí da tela, que é uma granada que revive os seus amigos, e de acordo com os leakers, então, essa granada, quando você joga ela, ela revive, né, os seus amigos que estão nocauteados aí em certa área, tá ligado? Então, se tem um amigo, né, perto de outro que foi eliminado, nocauteado, enfim, você joga uma granada, né, e ela revive os dois amigos, e eles revivem já com sua vida cheia, né, ou seja, já com 100 de vida, então tá aí, né, um item bem diferenciado, que vai aparecer nesse modo, vamos ver se a galera vai gostar ou não, primeiramente, claro, né, vai aparecer somente nesse modo, por tempo limitado, mas como se trata de um item totalmente diferente, eu não acho que a Epic Games vai colocar somente nesse modo, eu talvez ache, né, que eles podem colocar em modos casuais, modos padrões, ou até mesmo, né, no modo criativo no futuro, mas enfim, achei uma parada interessante para ser comentada, que essa granada de reviver os aliados, vai ser lançada em breve no Fortnite. E rapaziada, um assunto importante para comentar também, é que lembrando vocês, que essa temporada, possivelmente, não vai ser estendida, tá? De acordo com vazamentos, a atualização da versão 16.0, que já é do lançamento da próxima temporada, já foi colocada nos servidores de teste, então, possivelmente, de fato, ela vai ser lançada no dia 16, né, como mostra, aí dentro do menu do jogo. Aí você me pergunta, então isso quer dizer que não vai ter desafios da prorrogação? Possivelmente não, somente se os desafios, né, forem lançados, sei lá, já na terça-feira aqui da próxima semana, tá ligado? Só que eu não acho, né, que isso vai acontecer, afinal, na última atualização massiva, que teve a última dessa temporada, aí da 15.50, não foi encontrado nos arquivos do jogo, nenhum novo conjunto de desafios, e sempre é vazado os desafios, tá ligado? Então, eu não acredito que essa season vai ter desafios da prorrogação, né, pra você liberar novos estilos para as skins do passe de batalha, mas também, né, vale deixar bem claro que a Epic Games já tem, né, novos estilos, aí desde o início aí da temporada, pra você desbloquear nas skins do passe, que é você upando, né, bastante o seu nível nessa temporada, então tá aí, né, o motivo de não ter, então, desafios da prorrogação dessa temporada, então, como eu disse, né, praticamente confirmado que essa season não será estendida, ela, de fato, né, vai terminar no dia 16 de março, daqui exatamente 10 dias, então já vai preparando aí, o seu entusiasmo, a próxima temporada já está prestes a ser lançada, e uma coisa que muita gente está comentando é sobre o evento ao vivo, né, como eu falei pra vocês, ainda não sabemos se, de fato, vai ter evento ou não, possivelmente não terá evento, né, porque, como eu já comentei no canal, na última atualização não foi vazado tantas coisas assim, somente áudios, né, referentes ao ponto zero, só que isso ainda não é o suficiente, né, para demonstrar que vai ter evento ao vivo. No último evento, né, que teve do Galactus, por exemplo, mais de 1GB, mais ou menos, de arquivos eram encriptados pela Epic Games, ou seja, muitos arquivos, né, que tinham relação com o evento ao vivo, e nessa última atualização, nenhum arquivo tão grande assim, né, foi encriptado pela Epic, ou seja, tudo indica, né, que não terá evento ao vivo, só que, claro, né, na próxima semana, pode ter, né, outra atualização bem pequena, somente para colocar no jogo os arquivos de evento, né, porque a Epic Games gosta bastante de esconder tudo até o último minuto, tá ligado, referentes a eventos ao vivo, mas, né, não fique, tipo, na expectativa que essa temporada vai ter evento ao vivo, a gente não sabe até o momento, né, se tiver alguma informação mais concreta sobre isso nos próximos dias, eu vou atualizar vocês aqui no canal também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você espera da skin do Homem-Formiga, se você gostou, né, que vai ser o último caçador, lançado nessa temporada, se você gosta bastante do personagem, fique ligado, a skin dele vai ser lançada e quem sabe apareça na loja hoje à noite ainda, né, e se você gostou do vídeo, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar sabendo de mais assuntos e novidades interessantes e também, né, comentar a opinião sobre a concept que eu mostrei no vídeo, né, a sugestão de uma nova arma exótica, né, a Pump com aquele efeito especial de você se curar, né, dando tiros nos oponentes, eu achei uma ideia realmente bem interessante, mas enfim, quero saber as opiniões de vocês também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!